E as meninas do crochê, cadê os reis? Como elas são rápidas. Gente, eu tô impressionado de saber como ficou bonito o negócio de crochê. Olha, cara. A pica impressiona muito, né? Não, tá fantástico, de verdade. Tô achando lindo de ver. E é na mão, né? É na mão. Tem um ponto cru. E as meninas do crochê, cadê os reis? Como elas são rápidas. Gente, eu tô impressionado de saber como ficou bonito o negócio de crochê. Olha, cara. A pica impressiona muito, né? Não, tá fantástico, de verdade. Tô achando lindo de ver. E é na mão, né? É na mão. Tem um ponto cru. E as meninas do crochê, cadê os reis? Como elas são rápidas. Gente, eu tô impressionado de saber como ficou bonito o negócio de crochê. Olha, cara. Não, tá fantástico, de verdade. Tô achando lindo de ver. E é na mão, né? É na mão. Ponto pro ponto. Tem um ponto cru. E as meninas do crochê, cadê os reis? Como elas são rápidas. Gente, eu tô impressionado de saber como ficou bonito o negócio de crochê. Olha, cara. A pica impressiona muito, né? Não, tá fantástico, de verdade. Tô achando lindo de ver. E é na mão, né? Não, tá fantástico. Não, tá fantástico.